Os gols da rodada, os melhores lances e os destaques do esporte, você ouve aqui. O Corinthians teve a proposta da transmissão dos três partidas no Campeonato Brasileiro, retirada pela Liga Forte União. Depois de toda a situação e o time ficando na indecisão, seria com a Libra, seria com a Liga Forte ou seria de forma individual, agora o Corinthians tem apenas duas opções para tomar a sua decisão em relação à venda dos seus direitos de transmissão. O time paulista pode ir com a Libra, que era o seu plano inicial, ou negociar diretamente os seus valores. O time tem que tomar essa decisão em breve para poder começar a se planejar também financeiramente. Informou ao grupo maior do Arato Souza. Você conferiu Esporte News, a informação relevante. Primeiro Aqui, toda a informação atualizada em aprovíncia do Pará ponto com ponto BR.